Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportz e hoje eu tenho uma super notícia pra dar pra você, gente. Estou lançando a minha segunda coleção de acessórios assinada. Vocês sabem o quanto eu acho que os acessórios impactam dentro da nossa produção e são capazes realmente de transformar o nosso look. Eu acho realmente que a gente consegue imprimir o nosso estilo pessoal e a nossa personalidade a partir do momento que a gente compõe o nosso look com acessórios. A gente passa a fazer a edição dessa produção. E desde o ano passado eu tive o privilégio de receber o convite da Rita Reis, que é uma marca mineira de extrema qualidade no quesito acessórios, pra poder assinar uma coleção. Nossa primeira colega foi um sucesso de vendas. Vocês amaram, muitas de vocês compraram, usam as peças até hoje e me marcam. E aí, devido a todo esse sucesso, todo esse furor, a gente resolveu lançar uma segunda coleção assinada por mim. E hoje eu tô contando em primeira mão aqui no YouTube pra vocês, gente. A primeira família que eu quero apresentar pra vocês é essa que eu estou usando, que é incrivelmente linda, gente. Ela se chama Única. Essa é uma família extremamente sofisticada, porque ela traz as pedras naturais. Nós fizemos o mix entre o lilás, o roxo e esse tom de verde clarinho que ficou sensacional. E é o tipo de acessório que eu gosto de trazer pra dentro do meu look, principalmente no verão, porque eu acho que as pedras naturais elas combinam muito, né? Passa esse ar leve, passa esse ar fresh dentro da produção. É um tipo de material que tá muito em alta no quesito acessórios. E aí, dentro dessa família, nós trouxemos esse anel, que é incrível essa suspeita, né, gente? Tanto que eu tô usando pra gravar hoje pra vocês, porque ele é realmente muito lindo. Todos os anéis da minha colab com a Alita High são ajustáveis. Então a gente fez com que realmente todas as meninas, tanto as que têm os dedos mais fininhos, quanto mais grossos, consigam utilizar com facilidade esses acessórios. E a gente também tentou trazer versatilidade em vários pontos deles. O primeiro ponto é que os colares, eles trazem esse detalhezinho aqui, ó, pra gente poder ajustar. Se a gente quer ele mais compridinho ou mais curtinho, mais estilo choker mesmo, mais ajustado ao nosso pescoço. Isso é bom, porque às vezes, dependendo do decote que a gente tá, a gente consegue colocar ele mais pra baixo ou mais pra cima dentro da nossa produção. E esse brinco que eu tô vestindo, gente, que é maravilhoso, ele pode ser usado tanto com esse piercing na parte de cima, quanto a gente pode tirar ele e usar só o brinquinho mesmo. Inclusive, eu tive um casamento no final de semana, e eu usei esse mesmo brinco dentro da proposta do meu look. A ideia de trazer essa coleção pra vocês também foi isso, trazer versatilidade. Acessórios que pudessem ser usados no dia a dia, com blusa branca e calça jeans, como eu tô hoje. Mas se a gente quisesse usar em um casamento, em uma ocasião especial, a gente também conseguisse. Acessórios que transitam, assim, com muita facilidade, em vários moods do dia a dia. A gente consegue usar de diversas formas. E esse daqui, gente, sem dúvida nenhuma, é o meu brinco queridinho dessa coleção. Ele tá muito lindo de verdade e traz essa proposta dois em um. Aliás, não só ele. A família orgânica também traz essa versatilidade de ser dois em um. Nós compomos as pedras naturais com metal dourado. E aí, o que a gente fez? A gente trouxe a proposta do brinco pra poder ser usado assim, mais longuinho realmente. Ou se a gente quiser desmembrar ele, usar ele menorzinho no dia a dia, às vezes até pra poder trabalhar, a gente também consegue. E o que eu prezei muito dentro dessa coleção foi trazer acessórios leves. No verão, eu não gosto nada que me aperta, nada que fica pesando, nada que a gente tem que ficar ajustando toda hora. Então eu queria acessórios que fossem funcionais, que embelezassem a nossa produção, mas que também fossem confortáveis de usar. E todas as famílias trazem isso, gente. Essa família em específico eu achei muito linda, porque ficou muito chique realmente, tanto na proposta do acessório assim, composto com as duas peças, quanto usando só a parte menorzinha do brinco. E aí também vem com essa opção, caso vocês queiram, pra poder usar combinando o brinco e o anel. Ele também é regulável, a gente pode ajustar ali e fica lindíssimo, gente. Eu gosto muito dessa mistura dos tons terrosos com o dourado, com esse ouro, né? Eu acho que fica super bonito, fica super enriquecedor dentro da produção. E essa família também ficou belíssima. A terceira família que eu quero apresentar pra vocês é a Etéreo. Eu, como boa amante de pérolas, obviamente não poderia deixar de trazer esse elemento dentro de uma coleção assinada por mim. E eu trouxe a pérola barroca. Essa pérola que ela é um pouco mais disforme, ela é diferente e ela ficou super bonita dentro dessa proposta, que traz essas curvas, que traz essas, eu acho que umas formas um pouco mais orgânicas pros nossos acessórios. Essa choker, gente, ela desenha como ninguém o colo feminino. Pra gente que gosta de usar decote agora no verão, quer enriquecer realmente essa parte do nosso corpo, fica super bonito pra poder compor com essa choker dourada e o detalhe da pérola barroca pra poder finalizar. Além disso, eu também trouxe um bracelete pra vocês com esse mesmo detalhe da choker, pra poder fazer um desenho lindo no nosso pulso. E ao mesmo tempo que ele, eu acho que fica feminino e delicado, ele fica imponente dentro da produção. E aí o ponto chave dentro dessa família é esse brinco que abraça a orelha de um jeito que vocês não têm ideia. Ele é um air cuff, né? Então ele faz um desenho super sensual e feminino aqui na nossa orelha e fica lindíssimo. E o bom é que ele não é nada pesado e ele se ajusta a orelha de um jeito muito prático pro dia a dia. Ele não fica caindo, a gente não tem que ficar ajustando. Isso foi uma das coisas que eu prezei com a Alita Reis, foi usar as peças antes realmente, testar. A gente fez alguns ajustes depois porque eu queria que fossem peças práticas, confortáveis e que fossem bonitas pra poder agregar realmente ao look de vocês. Porque a gente sabe que só bonito não basta, né? Ela também tem que ser gostosa de usar, também tem que ser algo que nos traga conforto. E esse brinco aqui, eu acho que ele conseguiu unir tudo isso. Feminilidade, um toque de sensualidade também porque ele desenha super bem a orelha aqui, esse formato. E ao mesmo tempo, romantismo com o dourado e a pérola barroca. Então essa família aqui também, eu tinha certeza que vocês iam amar. A gente depois vai comentando aqui embaixo qual foi a família preferida de vocês, porque eu adoro saber quais são os must haves. Vão comentando aqui embaixo o que vocês acham. A quarta família que eu quero apresentar pra vocês é um dois em um. Porque nem só de acessórios dourados se faz uma coleção assinada por mim. A gente trouxe a família Ciclos em duas versões. No ouro e no prata. Porque eu sei que muitas de vocês também gostam de usar prata. E tem looks, dependendo das cores, que realmente o prata ele funciona muito melhor. O ouro às vezes pesa um pouco, então é legal ter uma opção de família dentro dessa coloração. E aí eu escolhi trazer na família Ciclos essa opção, tanto de prata quanto de dourado. E aqui tem duas opções de brincos pra vocês. Uma é uma argola, um pouco diferente. Se vocês forem ver, são várias camadinhas ali. O mesmo detalhe do bracelete aqui a gente tem na argola. São várias camadas de metais pra poder trazer uma peça bem imponente. Uma peça que realmente engrandece a produção. Tá com uma calça jeans, uma camisa branca ou uma t-shirt, tênis? Coloca essa argola pra poder trazer um poder ao look. Pra poder acrescer a produção de vocês. Era essa a ideia ao criar a família Ciclos. Mas pra quem acha que muito dourado assim chama muita atenção, Nós fizemos a opção de um brinco um pouquinho menor, naquele estilo de brinco de botão. Que eu acho lindíssimo e que eu uso muito dentro dos meus looks. Gente, esse tipo de brinco é atemporal. A gente pode comprar ele agora, usa esse ano, mas quiser usar daqui a 5, 10 anos. Ele vai continuar podendo ser utilizado, porque realmente é uma peça bem prática. Então eu achei que funcionou muito bem. E aí o mesmo detalhe que nós tínhamos nos braceletes. No detalhe do brinco também, dessas camadas de metais, nós trouxemos no anel. Tanto na versão em dourado, quanto na versão em prata. E todos os brincos que eu falei pra vocês, também a gente tem na versão prata e na versão dourado. Inclusive depois eu vou deixando o link aqui na descrição, pra quem quiser, de todas essas famílias. E o link também da família completa, pra vocês poderem ver em detalhes os materiais. E tirarem todas as dúvidas de vocês lá no site da Alita Reis. Gente, essa coleção tá tão linda. Não sei qual é a família que eu mais amei. A última família desse nosso vídeo é a família Eleve. E ela vem em duas opções. A primeira em resina transparente, pra poder acrescer ali o nosso look de uma forma delicada, sofisticada. Ao mesmo tempo, mas sem chocar tanto a produção. Então nós temos as camadas entre essa resina transparente, só um detalhezinho ali no ouro. E na outra opção, tartaruga. Gente, eu acho isso tão chique. Vocês não fazem ideia do quanto eu acho maravilhoso pra gente poder investir em um acessório como esse no verão. Primeiro porque ele é muito leve. Segundo porque a resina é ótima até pra gente ir pra praia, às vezes, que é um brinco de impacto. A gente fez, né, a opção em brinco, tanto pro bracelete transparente, quanto pro bracelete em tartaruga. E aí é legal porque ele sobe a orelha. Ele funciona como se fosse um air cuff, então ele preenche bastante o visual. No verão a gente sente muito calor. Então a gente quer prender o cabelo, às vezes numa trança, num coque, ou num preso baixo, ou num preso alto. Então esses acessórios que preenchem bastante, eu acho que eles trazem bastante luminosidade pro nosso rosto. E aí nós fizemos essa opção de air cuff. Se quiser usar pra parte de baixo, não tem problema nenhum. A gente pode usar ele assim. Mas se quiser prender na orelha, usando um pouquinho mais pra cima, a gente também consegue. Então são duas formas de uso pro mesmo brinco. E aí a opção desse bracelete, que chama bastante atenção. E braceletes de resina, gente, vão dar o que falar no verão. São, sem dúvida nenhuma, um dos acessórios mais fortes dessa estação. E são muito práticos pro dia a dia, né? A gente coloca ali e eles já crescem muito a nossa produção em questão de segundos. E assim a gente fecha as famílias dessa minha segunda coleção com a Alita Reis. Que eu tava assim ansiosíssima pra poder apresentar pra vocês. As fotos dessa campanha ficaram só perfeitas. Eu acho que é um outro tipo de Vitória Portes que eu tô apresentando pra vocês. Combina muito com essa nova fase da minha vida também. Que eu tô um pouco mais ousada. Que eu tô querendo apostar em materiais diferentes. Acho que quem tá me acompanhando mais proximamente lá no Instagram tem visto um pouco dessa minha mudança de estilo. E tá curtindo esse processo junto comigo. Então essas fotos fizeram aflorar um pouco mais ainda dessa minha personalidade. E eu fiquei assim encantada com o resultado. As fotos foram feitas pelo Fran lá em São Paulo. Que é um amigo meu. E o resultado ficou exatamente como a gente tinha imaginado, gente. E nas compras acima de 600 reais vocês ganham de presente um lenço. Que foi desenvolvido por mim junto com a Alita Reis. E ele ficou incrivelmente lindo, gente. Traz essas formas bem leves. Pra usar de várias formas. Eu usei ele até assim como se fosse top. Ficou lindo, com detalhe no cabelo, no pulso. Enfim, gente. Dá pra usar de diversas formas. E é mais um presente pra vocês realmente. Então nas compras acima de 600 reais vocês ganham de brinde esse lenço maravilhoso. Pra gente poder arrasar e complementar ainda mais os nossos acessórios e os nossos looks de verão. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual foi a família preferida. Um beijo grande e até a próxima. E aí Então, vamos lá.